Tome assento, por favor. Que bênção. Eu tenho plena convicção que o Espírito Santo de Deus está ministrando aos nossos corações nessa manhã missionária tão linda. E eu estava lembrando, estava lembrando sexta-feira, nós estávamos lá na Lua, junto com a Kelly e tinha uma árvore bem grandona assim, bem na frente assim aí a Kelly disse assim, sabia que nós temos uma árvore dessa dentro de casa? Daí eu disse para ela assim, dentro de casa? Sim, uma árvore enorme, é uma suculenta só que lá dentro de casa ela está dentro de um um vasinho desse tamanho em cima da geladeira aí eu disse, mas como? Aí ela disse, não, é a mesma Aí o Espírito Santo ministrou o meu coração essa é a visão missionária essa é a visão missionária se você pegar missões e colocar dentro de um vasinho você vai ter uma plantinha desse tamanho mas a mesma semente se você lançar numa terra ampla ela vai dar uma grande árvore foi exatamente o que Jesus disse vocês vão ficar em Jerusalém até vocês serem cheios do Espírito depois, por favor, não peguem essa semente e joguem dentro de um vazio mas vocês vão estar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra e é o que o Espírito Santo quer fazer Ele quer ampliar a nossa visão missionária irmãos, nós estamos sendo tocados por Deus eu lembro quando Deus falou conosco aqui aqui sobre esse grande projeto Lituânia há mais de quatro anos atrás eu nunca deixei de acreditar sempre tive plena convicção certeza que nós iríamos em 2019 a gente esteve lá na Lituânia nós pisamos naquela terra eu lembro-me quando a gente chegou em Frankfurt na Alemanha nós chegamos bem cedo no portão de embarque e logo começou a chegar os primeiros lituanos começaram a chegar, a chegar e é muito impressionante porque tem que ser Deus porque é um amor tão grande que invade o seu coração e todos eles eram lituanos e eles prestavam atenção em nós porque a gente era diferente eles são bem altos e eu vi que um casal assim de idosos começou a prestar atenção em nós e eu fui lá me apresentei pra eles e falando um pouco eles começaram a conversar começou a chegar outras pessoas e chegou uma moça o nome dela Yolanda a Yolanda estava com uma menina lituana e a gente começou a conversar com ela conversamos um pouco embarcamos no voo e chegamos a Vilnius quando nós chegamos em Vilnius que o avião começou a sobrevoar Vilnius é uma emoção tão grande e a gente desceu e quando a gente estava ali na esteira esperando as malas aquela moça Yolanda a gente conversou com ela lá em Frankfurt quando ela chegou em Vilnius no mesmo voo ela veio com nós no mesmo voo ela estava embriagada alcoolizada é impressionante aquela cultura irmãos eles carregam uma maldição que veio do comunismo que ninguém consegue ver ninguém eles são muito frios e aquela moça ela veio totalmente embriagada e ela caiu literalmente no meu lado na esteira ela não conseguia nem ficar em pé ela se embriagou durante o voo um voo de um pouco mais de duas horas entre Frankfurt até Vilnius e quando ela caiu no meu lado o Espírito Santo ministrou no meu coração dizendo assim essa moça caída é exatamente a simbologia dessa nação que está caída e que precisa urgentemente da minha palavra e por isso eu vou trazer vocês a essa nação a gente se programou para ficar 11 dias estava tudo certo tudo tranquilo no hotel tranquilo a gente conhecendo pessoas sendo contato com pessoas interagindo através da língua uma língua bem diferente e a gente se preparou para ter esse contato com pessoas para 11 dias com dinheirinho no bolso tranquilo quando faltava 2 dias para a gente vir embora a Letícia pegou catapora a médica foi lá em casa e disse assim chicken pox catapora e ela disse assim a bebê baby vai pegar também mas tudo mudou porque a gente teve que ficar mais 12 13 dias a gente já não tinha mais aonde ficar eu pensei que o seguro ia ser responsável por tudo não você tem que se responsabilizar por tudo depois eles vão avalizar para ver se eles vão repor o dinheiro para você agora já com pouco dinheiro sem aonde ficar o Espírito Santo simplesmente tirou nós do nosso projeto e colocou nós dentro do projeto missionário dizendo assim quando vocês virem vai ser assim com a filha doente dependendo de um milagre nós nem tínhamos certeza da passagem de volta se a gente ia conseguir voltar com a mesma passagem e Deus começou a nos levar por dentro do seu plano e projeto a menina que a gente conhecia lá ela disse assim pastor hoje ainda a menina que morava comigo foi embora do meu apartamento se vocês quiserem vir para cá tem um quarto aqui para vocês ficar aqui e a gente foi para dentro da casa da Amanda dentro daqueles apartamentos da ex-União Soviética que é terrível é muito pesado quando a gente entrou lá muito pesado aquela ele começou a chorar e porque a sensação irmãos de um lugar onde não existe o predomínio da igreja é terrível muito difícil e eu lembro que eu fui na janela daquele apartamento porque o diabo chegou no meu coração uma voz muito terrível e você sabe quando é a voz do diabo porque ela te joga para baixo e o diabo disse assim no meu coração o que vocês vieram fazer aqui porque que você não ficou lá na sua nação na sua igreja você vai embora daqui nunca mais apareça aqui eu me senti um lixo um trapo andando pelas ruas de cabeça baixa e quando nós estávamos dentro daquele apartamento aquele estava chorando porque um peso terrível eu abri um pouco da cortina daquele apartamento eu olhei e vi alguns lituanos andando aí o Espírito Santo chegou no meu coração e disse assim o mesmo amor que eu amo você eu amo os lituanos também se vocês não virem para cá quem virá essa nação espera vocês eu trarei vocês a essa nação vocês precisam atender o meu chamado missionário Edinho eu senti a voz do Espírito Santo tão forte e a gente foi renovado dentro daquele apartamento por cinco dias a gente não podia sair porque a médica disse que a gente não podia sair de dentro do apartamento somente para ir ao mercado comprar e eu disse assim aqui dentro vai ser a nossa igreja a gente começou a cantar a Amanda disse só tem um violão a gente cantava dentro daquele apartamento a gente chorava a gente fazia o nosso culto ali e depois eu comecei a visitar aqueles apartamentos evangelizar os lituanos e a gente teve uma experiência muito linda missionária na lituânia aquela dificuldade a gente ficou por quase 24 dias foi o nosso chamado missionário a certeza do nosso chamado missionário e Deus tem feito tudo perfeito irmãos tudo perfeito eu louvo a Deus por essa igreja pelo pastor Cláudio Caetano por pessoas que Deus tem levantado aqui nessa igreja empresários que Deus tem levantado a história da Ruth tão linda e tudo já está escrito na eternidade está tudo certo está tudo tranquilo Deus não é que Deus vai fazer que Deus já fez está perfeita certo Deus nos trouxe de Criciúma a essa cidade aqui nessa cidade Deus falou com a gente essa igreja está nos enviando lá Deus colocou no coração do pastor Rimantas o pastor Rimantas falou pro pastor Cláudio no e-mail nós estávamos orando pra que Deus tocasse no coração de alguém o Espírito Santo é o mesmo aleluia o mesmo Espírito Santo que ouviu a voz do pastor Rimantas é o mesmo Espírito Santo que tocou no coração do pastor Cláudio do Beto da irmã Ruth dessa igreja no nosso coração é o mesmo a igreja é a mesma aleluia isso é missões isso é visão missionária é Deus levantando alguém porque esse isso é divino Deus deu o seu único filho Jesus deu a sua vida na cruz os pais da igreja deram a sua vida e nós estamos nos doando por essa causa missões até os confins da terra que o Espírito Santo vem ampliar a nossa visão missionária que nós venhamos alcançar o mundo em fevereiro nós estamos indo nós estamos nessa questão de documentação uma questão um pouco chata tem as leis da nação mas está dando tudo certo tudo tranquilo já pediram uma data a nossa filha vai estudar numa escola de lituanos eu estou aprendendo lituano é uma língua bem difícil mas eu estou aprendendo o pastor rimantas fiquei impressionado eu estou aprendendo a falar português eu posso estar de lá porque ele já fala no mínimo uns quatro idiomas então para ele é muito mais fácil então ele já estava aprendendo a falar português também para a gente interagir um pouco melhor ele é lituano mesmo aquela igreja é lituana quando a gente esteve lá a gente passou no lado da igreja o pastor que estava comigo disse assim essa aqui é a única igreja ou seja são uma das poucas igrejas pentecostais da lituânia eu conheci o pastor rimantas depois que a gente esteve lá e se encaixou tudo certinho a gente está indo ele está bem doente ele não está conseguindo ir fazer os cultos ele não tem nem ombreiros é um adolescente que está fazendo os cultos para ele e a gente está indo numa hora certa ore por nós ore pela nossa família ore pelos nossos filhos o pedido foi de dois anos mas o meu desejo é que a gente nunca mais volte para o Brasil hoje eu entendo porque quando eu era criança eu era apaixonado pela história da União Soviética eu irmãos eu vivia lendo livros da União Soviética da Rússia de Stalin de Lenin de Trotsky eu conhecia toda aquela história quando a gente pisou lá parecia assim que eu estava pisando no lugar que eu sempre estive isso é um chamado específico ore por nós Deus colocou no meu coração aprenda o lituano porque eu preciso falar com os lituanos em lituano porque isso é estratégia missionária aprenda o inglês também porque a geração mais jovem estão falando inglês o inglês vai servir para todo mundo mas não se esqueça do russo a ex-união soviética é um gigante a Rússia é um gigante o território da Rússia é duas vezes maior que a do Brasil aprenda o russo porque com o russo eu falo tanto na Rússia como em todos os países da ex-união soviética na Lituânia é o lituano e o russo na Letônia é o letão e o russo na Estônia estoniano e russo na Bielorrússia eles falam russo enfim todos os países da ex-união soviética tem a sua língua e o russo também então Deus colocou no meu coração não se esqueça de aprender falar o russo também que é uma língua difícil então ore por nós em fevereiro nós estaremos indo para aquela nação e Deus já colocou no meu coração é Lituânia para Cristo quem pode dar uma salva de palmas bem bonito para Jesus Lava Yatio muito obrigado Deus abençoe a todos obrigado pastor Cláudio pelo apoio obrigado Beto irmã Ruth e todos os nossos irmãos toda essa igreja que está abraçando essa causa Deus abençoe Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos